E agora, agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você chorou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Nem tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Hoje é amor, mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco sei que você vai me procurar